Conhecimento e sabedoria Teaser Tudo é junto, tudo se mistura Não souber o que está fazendo E isso é um processo Não veio através do direito Veio através da observação Veio da conexão dela com o divino Que pode ou não se traduzir em sabedoria e conhecimento Sofria, apanhava Era privado Uma correlação entre velho e sabedoria Começa a se tornar Tyrek aqui Que vem a vinheta Sabe qual que é o problema com a pessoa que tem título no Brasil? Que a porcaria do título que ele tem Foi comprado Comprado Então ele não respeita a envergadura do conhecimento Que contempla aquele título que ele recebeu Então a pessoa Ela é totalmente desprovida De senso De ética Senso ético É uma pessoa Que não dá valor Ao conhecimento e à sabedoria Ela dá valor ao poder do título E ela não tem a mínima noção Que o poder do título Está no conhecimento Está no conhecimento Na sabedoria Se você começa a abrir a boca para falar asneira O poder desse título Começa a ser exaurido Não se sustenta Então acorda Acorda Nós temos que começar a entender Não dá para aceitar Alguém receber um título Que o cara conseguiu Fazendo plágio De... Do quê? De formação De tese Absurdo Então a gente recebe o título dele É total Hipocrisia Total hipocrisia E todas as outras variantes Demagogia Tudo Mediocridade Que eu não esqueço É a coisa que mais me chamou a atenção Quando eu li A Revolta de Águas Quando a escritora menciona Estamos no império da mediocridade Mediocridade E o que eu vejo no Brasil O que eu vejo no Brasil Principalmente Depois da virada do século É uma total mediocridade Nos leva para a bancarrota Nos leva O abismo da ignorância Não tem mais como sustentar Aprenda a falar Corretamente Aprenda A expor conhecimento Não tem conhecimento Não abre a boca Não abre a boca Não Na realidade Ele tem A pessoa que não tem conhecimento Tem direito A abrir a boca Sem perguntar Pode me explicar Que me conheço Aí A pessoa começa a se tornar Uma pessoa sábia Porque ela respeita Quem tem De fato De fato O poder do conhecimento E da sabedoria Não é o título Que faz a pessoa Ter poder É o que ela expressa Essas atitudes Que ela toma Você não pode Fazer Uma correlação Entre Velho E sabedoria Velho E clareza O velho É sabedoria Até o momento Que ele abre A boca Inclusive Na engenharia Na minha graduação De engenharia Eu aprendi uma coisa Que O Chapéu Não diminui O tamanho Das orelhas Isso serve Tanto Para velho Para general Papapa Para todo mundo Que usa Chapéu É também A mesma questão Da velhice A sabedoria Vai Até o momento Que a pessoa Abre a boca Ou ela aumenta Ou diminui Fechamos isso claro? Então podemos Continuar Velhice Não é sinônimo De Coisa Certa É que A pessoa Já viveu Um certo Tempo De Vida Que pode Ou não Se traduzir Em sabedoria E conhecimento Dependerá Da experiência Que a pessoa Calgou Durante A vida Dela Até aquele momento Ponto Continuando Falando Sobre conhecimento As pessoas As pessoas Não tem noção Conhecimento Sabedoria Muitas vezes Ela Essa Veia De informação Que ela recebe Não veio Não veio através De um livro Veio através De observação Veio da Da conexão Dela Com o divino Veio da conexão Dela Com a natureza De observar Tudo o que acontece Observar A atitude Dos outros Então Título Não serve Para nada Se você Não souber O que está Fazendo E isso é um processo Não nasce Da noite Para o dia E acima De tudo O conhecimento A sabedoria Ancestral Você tem que levantar A mão Do céu E agradecer A ancestralidade Agradecer Os nossos mentores Físicos E espirituais Porque sem eles Nós não somos Nada Nada E não existe Conhecimento E sabedoria Sem ética Sem amor Incondicional Eu já falei Em muitos vídeos Em muito material Que eu escrevi E volto a repetir Se afaste De quem não tem Amor E ética Porque uma coisa Está vinculada A outra Se a pessoa Diz que tem amor Mas é corrupto Não tem amor Ele tem Só Respeito a si próprio Ele só Quer o poder Para ele Ah Mas eu Eu sou uma pessoa É ética Legal Mas você vai lá E dá uma porrada No teu vídeo Não tem ética Na cabeça Tudo está Interligado Tudo está Interligado Doce ilusão De quem acha Que Religião Política E conhecimento E sabedoria São coisas Distintas Estanques Estão em vasos Separados Tudo é junto Tudo se mistura Essa história A pessoa fala A água e o óleo Não se misturam Meu Isso é para ele Alguns tipos de elementos A sabedoria O conhecimento Tudo é junto Não tem essa história De Tamo junto Mas tamo separado Não Tudo é interligado Conhecimento De cada área Você vai somando E gerando Um novo conhecimento Uma nova visão Um novo paradigma Tudo foi feito Para ser Mudado Aí que é O segredo Da coisa Nós viemos Para mudar Tudo Mas mudar Com o que? Com ética Amor Sabedoria Equilíbrio Mesmo Olha como é interessante Me veio agora A água e o óleo Mesmo eles estando Tecnicamente Tecnicamente Separados Eles estão Em equilíbrio Então não caia Nessa parrela Que nada Se une Tudo se une Inclusive Existe união Na separação Então agora nós vamos Para a reta final Dessa questão Do conhecimento Sabedoria e ética Nos idos antigos Sofria Sofria Para receber conhecimento Sofria Apanhava Era privado Dos Dos Da parte sensorial Uma série de coisas Para receber conhecimento Porque Existe uma responsabilidade No conhecimento O problema É que as pessoas Hoje Perderam A noção Dessa responsabilidade É só analisar O Sérgio Naya Lá no No Rio Que o prédio desabou Os advogados Representando Bandidos As pessoas Dando asa Para quem não é Para dar Você não pode Proibir a pessoa De aprender A pessoa tem que dar Valor Ao que ela está Aprendendo Ficou claro isso Para você? Então quando você For passar conhecimento Para alguém Veja bem Para quem você Está passando Entenda quem é Se ele é merecedor Daquela informação Se não Fica difícil A pessoa Não é Ússea Porque houve Uma perda total Do senso ético Precisamos retomar isso O discernimento Da informação E do conhecimento Não é Para ficar falando Desse Veja bem A pessoa Ela Começa No estágio E muda De estágio A cada Experiência Que ela vai tendo Nós temos também Tomar um pouco De cuidado No que tange Se não Se não tiver Beleza E harmonia Aquilo Aquela foto Que foi tirada Não é válida Aquilo que foi feito Não é bom Mas faz parte Da pessoa Galgar o conhecimento Se aperfeiçoar Ela também Ter a percepção Que aquilo Já não é mais bom Que aquilo Não faz bem Aquilo não tem harmonia Mas como que ela Vai perceber Se tem harmonia Ou não Se ela nunca Teve contato É a mesma história A pessoa Que não conhece O elefante Ela fala assim Imagina Imagine um elefante A pessoa nunca Viu um elefante A questão Não é Não saber fazer A questão Não é Não ter harmonia Num determinado ponto Não é Não ter beleza Inicialmente É se a pessoa Continua não tendo Mas aí é uma vivência Da pessoa Ninguém vai querer Ficar do lado dela Uma hora Se ela não Entra em harmonia As pessoas Precerem entender Que você tem Que sempre Dar A oportunidade Pro outro Ter Ter Obter O entendimento Mas Permanecer No buraco Aí já É mediocridade Aí você não vai receber Novos conhecimentos Simples assim E não esqueça Até hoje Eu tava uma vez Num trabalho De Vou contar Duas passagens Da Umbanda Pra concluir Primeiro Que quando eu perguntei Eu era Cambono Cambone Cambono Cada um vai falar De um jeito A pessoa Eu perguntei Pro minha Entidade Ou melhor Eu afirmei Pra ela Que ela não Era quem Ela dizia Ser Quem era Ela olhou Pra minha cara E me respondeu Eu sou Que o meu Cambone Ou melhor Que o meu Cavalo Tem condição De entender E uma outra Passagem Também Que me chamou Muito atenção Sou sete pedreiras Grande Sete pedreiras Ele falou Uma coisa Muito importante Que ele Eu tenho Detrado um ponto Num trabalho E eu falei Você já sabe Sair do buraco E ele me deixou Foi mais claro ainda A questão Não é Estar no buraco Entrar no buraco É quanto tempo Você leva Pra sair Do buraco Isso serve Pra tudo Pra qualquer coisa A questão Não é Não saber A questão Não é Não entender É quanto tempo Você leva Pra mudar Esse status Ética Conhecimento Sabedoria E amor Ó Quatro Andam de mãos Dadas São tudo A mesma Coisa Todo ser evoluído Tem uns quatro Pronto Falei Tairek aqui Abraço cantante E Para concluir Temos algumas sugestões Para você Do meu lado esquerdo De vídeos Para assistir Aproveite E continue Sua evolução A nossa evolução Porque a sua evolução É a minha A minha É a sua Tamo junto Abraço cantante Tairek aqui Eu preciso De você Não adianta ter 1200 visualizações No vídeo E só ter 70 inscritos 300 visualizações 400 E só tenho 77 inscritos Preciso Que você se inscreva E dê like Aqui